Música Muito boa noite, muito boa noite a todo mundo Que nos assiste hoje, nessa quinta-feira, véspera de feriado Na abertura do Carchaça Carchaça Campanato Municipal de Luiz Alves Organizado aí pela turma lá Culto, pelo... Meu Deus, fugiu o nome dele agora, Ricardo Boa noite, Ricardo Tchwinga Tá mutado o teu telefone Agora sim, estás me ouvindo, né? Agora sim, estou ouvindo Então, boa noite para todo mundo aí que já está chegando Isso, Leandro, Fritz Mandar um abraço aí para os organizadores O Fritz, o Ivan, o Guto E outros também que estão sempre ali colaborando Como o Dedé e por aí vai Mandar um abraço aí para todo mundo Já que está chegando aqui O Matheus Luciano e Andressa Ribeiro Bora, Ângelo Jean Alves também Bora, nenê da mãe E o Willis também Boa noite, lenda Boa noite Temer, segunda temporada do Carchaça Veio para ficar mesmo esse campeonato Duas categorias, né? Então hoje nós temos uma categoria nova Que é a categoria prata para os iniciantes Ano passado eram 25 pilotos na categoria principal Na categoria única Esse ano são 16 pilotos na categoria principal E 26 inscritos 26 pilotos na categoria prata É, tu diz que isso é tudo como eles falam Da banana e da cachaça A prata e ouro Ah, olha A criatividade veio forte, né? Não, eu acho que eles não pensaram nisso Eles não pensaram nisso Eu acho que eles pensaram, cara Olha que eu acho que eles pensaram Ah, lembrando a todo mundo, então A gente vai fazer as considerações, né? Nós estamos sem cronometragem, né? Aqui na transmissão Então nós não temos os nomes dos pilotos Isso não está atualizado ali embaixo pelo cartódromo Não temos o nome dos pilotos E não temos as posições também deles Então, infelizmente, vamos ficar às cegas Sem poder falar o nome da turma Até na ouro a gente conhece um pouquinho mais pessoal, né? Mas agora na prata, que é muita gente iniciante A gente realmente não vai reconhecer Ainda mais que está todo mundo com o macacão do cartódromo, né? Então dificulta um pouquinho a nossa vida Mas é isso, Demer Vamos lá Usa o app da corrida Não tem como usar o app da corrida também, Willis Não está atualizado Pode tentar lá Não, não está É, Willis Não está aparecendo nem um dia, tá? Então já Mesmo lá com o Driver One, né? A gente não está Todo mundo está aqui O Driver One É, o Driver One Ele é alimentado pelo MyLapse E como o MyLapse está fora do Não está online, né? Está funcionando ali Para o pessoal interno aqui do cartódromo, né? Mas não para fora Fica difícil para a gente, Demer É, isso mesmo Não, nós estamos às cegas Literalmente Mas olha só, Demer Pelo menos, né? Uma corrida aí de 15 minutos Onde serão duas baterias de 15 minutos Agora tu pensa o Celone Que foi narrar um Endurance Sem cronometragem Aí é lindo Aí Passou trabalho É, e detalhe Acabou 10 minutos mais cedo E deram a bandeirada Para o cara que terminou em décimo Décimo quinto É, maravilhoso Coisa de Interlagos Ô, Schwingel Tá Oi Tá pra ti aí É comigo? Claro, sempre foi Olha, James Tolotes Aonde? Lá na pista, lá Correndo lá, fiscal Ah, não é possível Ó, vai ser dada a largada O Will já pediu Para baixarem a viseira E Tá valendo Largada para a série prata Do Cartiaça Segunda temporada Do Cartiaça Vamos lá E olha só A velocidade de uns ali Já cruzando a pista Olha Jogando ali Pelo pessoal do Cartiaça Principalmente do ano passado As primeiras corridas Eram mais lentas Tu via Sentia que o pessoal Tinha bastante dificuldade Mas No final do ano Já estava todo mundo Andando no ritmo Demer Sim Eu acho que Essa primeira temporada E não vai Essa primeira temporada Essa primeira corrida Da categoria prata Tá se mostrando Uma Uma Corrida mais rápida Cara É O pessoal ali na frente Já está Pé embaixo E briga Disputa Vão entrar Já no cotovelo Lado a lado Um dando X no outro Bonita briga Ali pela segunda Posição Sim O primeiro colocado Já disparou É Não está fácil A vida Para o restante Do grupo Mas é Principalmente Nas primeiras corridas Sempre tem alguém Que anda um pouquinho Mais que o outro Mas Vamos ver Vai que até o final Deu uma mudada Nossa Rodaram aqui Rodaram aqui no meio No meio Da bacia E aí Viu o mundo Ao contrário Lá na frente Ricardo A gente vê Agora terminando a primeira volta Que os dois primeiros Acho que vão começar a se ajudar Mas será que ele já tem essa manha Porque olha Na primeira volta Foi brigando o tempo inteiro É Mas eu acho que Acho que agora vai Quem está chegando bem ali Percebe ali Que a linha não é a ideal Mas quem está chegando também Nessa briga ali É o quarto colocado O quarto colocado Caramba O terceiro Tentou botar por fora Ali na curva É A galera Não perdoa É Respondendo a Willis É o que a gente desconfiava Tá Willis Tá fora do ar mesmo Driver 1 O lap time Tá fora do ar também E é isso aí A gente não pagou O pacote premium Aqui do cartódromo Né Demer Não cara Perdemos essa Ai Mais brigas ali no miolo Enquanto que a gente vê Ali o quarto colocado Já chegando nessa disputa E já botando do lado Para ultrapassar o terceiro Tá faltando reta Para aquele cara Que ele só É E Demer Bastante disputa Em todas as posições Tá Todo mundo está brigando Com alguém Tirando o que rodou ali Logo no início Na primeira volta Mas está Todo mundo brigando Todo mundo disputando A corrida Assim que é bom Todo o resto Está rolando Está rolando Disputa O Willis Eu não consigo olhar O WhatsApp agora Eu estou com a mão Na câmera aqui Não dá para olhar Se ele quer que olhe O WhatsApp Ele está mandando O WhatsApp Ah não é possível Willis Manda para mim Manda para mim Manda para mim É aí eu vou te dizer O porquê que não O Willis tem a solução Para tudo Cara É É É o primeiro Está indo embora Demer Aqui já passou O kart numeral 09 Bem para frente E agora eles passaram Ali o segundo Terceiro e quarto O quarto O quarto anterior Acabou passando O terceiro Mas Está sumindo na frente Se o pessoal de casa Souber também Quem são os pilotos E os seus karts Ô Willis É Responder ao vivo Aqui Eu não consigo olhar O WhatsApp Ou eu mexo a câmera Ou eu mexo o WhatsApp Manda para mim Manda para mim É Demer E Cara Vai ter briga Pela primeira colocação Tá Ricardo É O segundo colocado Está rápido Já espaçou E olha só Que legal Lá em cima Na Fire Whip Demer Briga constante Todo momento Ali Tem um bolo De quatro pilotos Tentando E a gente já percebe Que é um grupo Que já está bem espaçado Bem espaçado mesmo Mas olha Pelo menos Estão se divertindo É Ali é um grupo Que está disputando Ali é um grupo Que está querendo disputar É A gente está chegando Aqui na quarta volta A gente É o E E Esse pessoal Opa Rodou aqui no meio E O pessoal já está Cerca de uns Trinta segundos Do pessoal da frente Mas Estão se divertindo Estão brigando E lá na frente Olha Aí olha Os dois primeiros Colocados Olha É Já estão no mesmo Enquadramento E realmente Chegou Deve já ter tirado Cerca de um segundo Só nessa volta Vai chegar Vai chegar E vai deixar A brincadeira Bem bacana O Will já está Preparando A bandeira azul Retardatário Que já está ali na frente Mas calma O Will Calma Ainda não chegou O Will Quinta volta Completada Quinta de Treze Voltas Vamos A gente vê aí Do mesmo Tá É isso Que mandaram Para ti É Mas é o que a gente Já desconfiava Né É o que a gente já sabia A cronometragem Do cartódromo Não está funcionando Para o online Porque teve um monte De bateria de treino Que não subiu E ponta A última bateria Que aparece ali Foi a de domingo Olha Apareceu Alguma coisa Aqui para mim E eu vou mandar Para vocês Tá É Me apareceu Que o kart 9 É o Ângelo Dana Neto Juninho Balboa É o segundo Ademar Hermes Terceiro Kleber Weber Quarto Quinta posição Para Mauro Geuschleiter Rodrigo Dana Sexta André Junques André Junques Andou ano passado Sétimo colocado Oitavo Para Daniel Schweitzer Nono Lipe E décimo Luciano Gorgias Vinte e quatro Pilotos E acredito Que é isso Tá Voltou pela primeira posição Vamos para ela É brigar forte Entre o kart Númeral nove E o vinte e oito Ângelo Dana Neto E Juninho Balboa Cara Vamos fixar nesses dois Ali De nome E que Talvez seja isso Que Que tá acontecendo Ele tá mandando Informações Cara Por partes Então Algumas coisas A gente vai ter Outras não vai ter Olha só O erro Do primeiro colocado Já grudou Juninho Balboa Vamos só confirmar O numeral Dos karts Ali Ele já ultrapassou Kart vinte e oito Na frente E o nove Atrás Então Juninho Balboa É o novo líder Tá Ângelo Dana Neto Vem Talvez Se ele conseguir Seguir bem A linha Do Juninho Balboa Talvez Ele disputia Vitória Ele que já largou Numa posição Mais privilegiada Lá pra frente Mas vamos ver Torcer pra isso Enquanto isso O terceiro e o quarto Colocado Já vem bem mais pra trás Adhemar Hermes E Kleber Weber O Juninho Balboa Tava virando Um dez três Enquanto todo o restante Do grid Tava virando Acima de um onze Opa Olha Pegou uma linha bacana Ali o Ângelo Pegou Pegou Vamos ver se o retardo A Tari Ajuda ele agora A dar uma disputa O Ângelo fez bem certinho As curvas Vai botar J4 Uia Tá ficando Bem interessante Essa corrida Hein Demer Tá ficando Ele já tá botando O kart De um lado Pro outro Mostrando Que não vai Não quer ficar Com a segunda posição E que vai brigar Pela primeira Deixou ele chegar Ele passou Mas não vai se contentar Agora Com isso não Olha só Já já No meio Da reta Botando do lado Eita Ali só passa um Fechou bem Fechou bem o Juninho Cara Olha A gente já tem Confirmado aqui 10 voltas Juninho Balboa É o líder E tem a melhor Volta E tem a melhor volta Com 1-10-2 Segunda posição Para Ângelo Dananeto Ademar Hermsen Na terceira Quarta Para Kleber Weber E quinto Para Mauro Gelschleiter A gente Como informou Não tá falando Não tá Com o ao vivo Né Mas O que der Para a gente fazer A gente vai fazer Agora Botar um pouquinho Mais pra frente Cara Eles vão pegar Uma fila De 5 Karts Ali Retardatários Então vai ser Uma Ali que vai definir A vitória Tá Mas tu acha Que chega Acho Ainda mais Pela velocidade Deles Eles estão Virando Uns 3 4 Segundos Mais rápido Que o pessoal Da frente Olha Eu não sei O que O Will tá Na mão Mas eu acho Que já Vai começar A ser Dada As placas Tá De 3 Voltas Para o final Sim Opa Alguém rodou Ali na bacia Vai pegar O cara Rodado Ali no meio Eita Cara Cuidado Não volta E ele Ele ultrapassou O Ângelo Ultrapassou O Balboa É A gente Acabou ali Aproveitou o primeiro Retardatário Enquanto que a gente Vê alguns Fora da pista E Demer Chegaram em uma volta Tá 3 voltas Para o final 3 voltas Para o final Para o Ângelo Dananeto Imagina Começar com tudo Olha só O cara ainda Tá na bacia Saindo Meu Deus Acelera Isso aí Acelera Pronto Saiu já E olha O pessoal Já com dificuldade Para fazer Outra passagem Ali Olha só Grudou mesmo Agora o Juninho Opa Vai deixar A porta aberta O primeiro colocado Tá ali Tentando ultrapassar Mas tá sendo bem Ah E rodou na frente Do segundo lugar Foi fechado Cara Foi fechado Uma pena Uma pena Mas deixa a mão Deixa a vitória Na mão ali Do Juninho Balboa Do Ângelo Não é verdade Não Do Ângelo Vamos acompanhar Só confirmar Se é o kart Númeral 9 Quando o Will Já tá virando Aí pra dar Duas voltas Pro final Duas voltas Pro final Pro kart Númeral 9 E o 28 Vem logo Atrás Não O 28 Conseguiu abrir O Ângelo Conseguiu abrir Bem nessa última volta Sim Porque o Balboa Foi precificado Pelo retardatário Ele rodou Na frente A gente Tava falando Númeral 9 Que provavelmente A vitória Ia se definir Em como O pessoal Ia ultrapassar Os retardatários E não deu outra E não deu outra Vamos lá As três primeiras Posições Continuam Com Ângelo Juninho Balboa E Ademar Hermes Ademar Hermes Já passou Bem do quarto Colocado Ali Já são Três segundos De diferença Entre os dois Então tá O pessoal Na verdade Tá bem espaçado Aqui A gente vai ter Uma briga ali Na verdade Na sexta E sétima Posição Mas é isso Última volta Para os pilotos Olha o Juninho Vai ser aberto agora É o Juninho Até ele tá Andando rápido Mas não vai Conseguir chegar Não A Ângelo Abre a última Volta Cara A última volta Do primeiro Do segundo Campeonato Cartiaça Primeira vez Na categoria Prata Muito legal A iniciativa Aqui de Luiz Alves Do pessoal De Luiz Alves Em Abrir mais ainda O campeonato Claro Desde que seja Morador Ou tem alguma Ligação Com Luiz Alves Morador Proprietário De empresa Tem a casa Qualquer coisa Que ligue ele A Luiz Alves Não é ter namorada Tá Antes que o pessoal Pergunte Não Não pode Isso não é Relação O cara O cara Com Luiz Alves Opa Deu uma Bela escapada Ali na frente Mas Não vão ser Prejudicados Ali pelos Retardatários Ângelo Já botou A volta Mais rápida Ele pegou Realmente O traçado Melhor Do Juninho Do Juninho E deu Uma aprimorada Falta Três Curvas Pro Ângelo Completando A bacia Vindo Pra curva Zero Mas abrindo A última Curva A última Curva O Will Dá a última Volta Pro pessoal E vai ser Dada a bandeirada Pra Ângelo Primeiro A ver A bandeira Quatriculada É Ângelo Tana Neto Vitória Pra ele Caramba A gente já não sabe Nem quem Tá na verdade Na mesma volta Do líder Assim que confirmarem As posições A gente passa Pro pessoal De casa É Assim que Vier as posições É Vamos ver O Willis Não querendo Me ajudar Também Mandar um áudio Então é complicado O Willis Ele acha Que a gente Tá assim Disponível Pra não Tá fazendo Transmissão É É Vamos lá Vamos ver Corrida Tá acabando 13 voltas Foram Completadas Vamos ver Se já Confirmou Todo mundo E vamos lá Falta só um piloto Chegando ali Pro final Não Esse vai Pro box Também Nemer Boa Entra Entra pelo Driver One Daí tu vai Clicar aqui No Católico E aí tu vai Em corrida Se não Não Ao vivo Aí tu pega E ele vai Te dar A posição Da última volta Não Não Ao vivo Vai Pelo menos Pra ter Uma pequena Noção Andressa Ribeiro Mandou Parabéns Amor Andressa Andressa Que tinha mandado Antes Um Bora Ângelo Trouxe sorte Pro menino Trouxe sorte Vamos confirmar Ali a posição Então As 13 voltas Que tiveram A gente teve Ângelo Dana Neto Na primeira posição Juninho Balboa Na segunda Terceira Pra Ademar Hermes Quarto Kleber Weber Quinto Pra Mauro Kelschleiter André Junque Sexto Luciano Gors Sétimo Rodrigo Dana Oitavo Nono Pra Matheus Chapo Décimo Pra Daniel Schweitzer Décimo Primeiro Alexandre Henrique Lipe Na décima Segunda Posição Décimo Terceiro Pra Igor Silva Décimo Quarto Gustavo Cunha Décimo Quinto Eduardo Mitelman Décimo Sexto Eduardo Guilow Dezessete Eduardo Tamanini Décimo Oitavo Pra Marcelo Rudolf Décimo Nono Veba Diz 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 Murilo Diz Diz Primeiro Jorge Wojtikowski Diz Diz Segundo João Guilherme Reinert Nathan Rudolf Diz 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 Agora A gente Vai Poder Dar Também Dar Uma Comparada Na Próxima Bateria Que A próxima Bateria Provavelmente É O inverso Da Posição De Largada Enquanto Isso O pessoal Da Ouro Já Está Indo Para Pista Os 16 Pilotos Da Ouro Já Estão Indo Para Pista É Aparentemente Bem rápido O processo É E olha Só que Interessante Na penúltima Volta Juninho No caso Então Bem bacana Bem bacana A evolução Da turma Nessa corrida Um abraço Para o Matheus Luciane Que está Com a filhinha Lá Mandou Uma foto Para a gente É Grande Matheus Parabéns Um abraço Para a família Para todo mundo Tem um Cacho Que foi Abandonado Ali Que o Piloto Está Chegando Abandonado Ah Não Ele Está Passando Uma Cinta No Lástico Ah Então Foi isso Que ele Foi Buscar Isso Para Não Pular O Vamos lá Vamos ver Se a gente Reconhece Os pilotos Se bem Que também Tem alguns Pilotos Ali Que são Ou que Trocaram O macacão Ou que Vamos ver Ainda Barulhos De Cartos Saindo O cartódromo Está com Uma Política Um Pouco Diferente Eles Estão Aqui Deixando O Pessoal Sair E Aí Eles Se Organizam Na Pista Organização Do Will Direção De Prova Que Definiu O CC Assim E Aí Organizam Na Pista Então Isso É Às Vezes É Melhor Mesmo Na verdade Cada Um Já Saiu Com Seu Número Com Seu Conchete Tudo Então Era Só Os Pilosos Chegarem E Sentarem Fazer Fazer O Seu Aí Muita Figurinha Muita Figurinha Figurinha Carimbada Ali A gente Já vê Brazão Fabrazão Fritz Aqui na Frente O Pierre É Ainda Tem Outros Aqui Chegando Lá Atrás Já Aparece O Ivan E O Guto Os Dois Últimos Do Grid Me Parece Temer Que Está Largando De Acordo Com A Posição Inversa Do Campeonato Anterior Pode Ser Que sim Porque Todos os Pilotos Aqui Na Teoria Já Disputaram O Campeonato Então Vamos lá Mas Vamos Confirmando Também As Posições O Nome Dos Pilotos De Acordo Com As Provas Rolando Estou Gostando Também De Agilidade Pessoal Muito Legal Aqui Alguns Já Saíram Mas O Entre Categorias Foi Muito Bem Feito Alguns Faltantes Duas Posições Faltantes É Um Deve ser Inclusive Matheus Luciani Que está Faltando Hoje Ele Disse Até Que Ia Participar Tinha Postado A Foto Hoje Como é Que é Impedido Pela Mulher Ele Perguntou Para Esposa Posso Ir Largada Para Categoria Principal Categoria Ouro Do Cartiaça Pierre Já Levanta A mão Porque Viu Que O Cartier Está Lento Enquanto Isso Não Brasão Está Fazendo A curva Por Último Mas Parecia Um Foguete O Guto Já Aguenta Ali Ah Não Já Conseguiu Cara O Guto Já Passou Cinco Pilotos Largando Por Fora Já Aparece Atrás Do Pierre Mas Vamos Ver Como Ele Vai Se Portar Depois A Largada Quem Veio Junto Foi O Vice Colocado Do Ano Passado Ivan Não Leandro Fritz Já Tenta Fazer Um Traçado Alternativo Lá Também A Tendência É Essa Categoria Andar Mais Próxima Andar Mais Junto Sim É Um Pessoal Que A Andar Ano Passado Então Está Muito Legal Opa Rodaram Lá Em Cima Levantada De Mão Ali Me Pareceu Uma É Eu Não Vou Não Vou Citar O que Eu Acho Mas Houve Uma Forçada E O Cara Que Foi Jogado Para Forra Na Hora De Retornar Acabou Batendo No Ivan Mas Vamos Lá Boa Primeira Volta Boas Disputas E Olha Demer Pessoal Que Liderou O Campeonato Ano Passado Está Com Dificuldade A gente Só vê Ali O Guto Pela Décima Oitava Posição Então Está Com Uma Certa Dificuldade É E Outra Coisa Agora O pessoal Defende Mais É Isso mesmo Até mesmo Pierre Simão É Pierre que Fez a sua Estreia No SEC No último Duas semanas Atrás Dez dias Atrás Muito Legal A Participação É Muito Legal A Participação Dele Opa Pierre Opa Segura Esse Kart Segunda Vez Que Ele Faz Isso Nessa Curva Pierre É Esse Macacão Azul Que Deu Uma Passeadinha Um Pouquinho Para Fora Enquanto Isso O Fritz Já Passou O Guto Já Foi Embora É Ali O Fritz Está Querendo Recuperar As Posições Que Ele Perdeu Ano Passado É E Olha Só Tem Jogo Duro 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 É O Pessoal E Está O trio Junto Né Está O trio Junto O Quarteto Ali Né Quarteto É O Guto Fritz Ivan E Fábio Brasão De acordo Com a Classificação Do Campeonato Na Última Eu Não Vou Poder Ficar Depois Para Resenha Para Sutar Quem Trancou Quem Quem É E Olha Que Tem Reclamação Entre Eles Tá Vou Dar Uma Olhada Ver Se A Gente Já Tem Alguma Coisa Dessa Corrida Opa Já Tem Alguma Coisa Tá Jonas Junks Cara Da Banana Junks É O Primeiro Colocado Com Kart Númeral 6 Kart Númeral 16 O Piloto De Vermelho Ali O Betinho Simão O Melhor Da Família Simão O Melhor Da Família Simão Vitor Gorges Terceiro Jack Herbs Cara O Jack Herbs Não Agora Já É O Pierre Simão Tá Que Tá Em Quarto Colocado Mas Eu Ia Falando Que Jack Herbs Foi Um Cara Que Melhor Muito Ano Passado Olha Só A Dificuldade Eta Briga Boa Olha Olha Só Opa O Pessoal Vai Rodando Vai Se Esses Botou Ali Do Lado Ivan Fez Outra Passagem Trouxe Brasão Junto Com Ele Vamos Esperar Dar Uma Atualizada Aqui A Gente Também Tinha O Pinote Na Sexta Posição O Dedé Miller Na Sétima Gulloff Na Oitava E Fritz Na Nona Posição Décima Para Fab Proves Décimo Primeiro Ivan Gedert E Completando O Grid Tem André Gorges Gregor Espesia E Juninho Herbs Nós Temos Jaque Herbs E Juninho Herbs Disputando Junto Com Pessoal E Vamos Ter Briga Pela Primeira Posição É Já Já E o Pierre Está Rápido O Pierre Está Empurrando O Irmão Dele Eu Estou Achando Estranho Como Pierre Está Abrindo Nessa Curva Não Sei Se O Cart Dele Está Ruim Para Curva Deve Está Saindo De Frente Ali É E É Isso Mesmo Jonas Junks É O Primeiro Colocado Betinho Simão Pierre Simão Na Segunda E Terceira Posição Pierre Já Virando Na Casa De 19935 E Lá Atrás O Pessoal Com Bastante Dificuldade Fábio Brazão Agora Conseguiu Fazer Outra Passagem Ali Para Cima Do Pessoal Mas Ali O Guto Ivan Wilfried Nenhum Querendo Deixar Ou Facilitar A Vida Para O Outro Né Estão Se Colocando Mais Para Trás E Grudou Demer Grudou Ali Os Três Primeiros E Acho Que O Betinho Já Vai Para Cima Deu Uma Segurada Boa Deu Uma Segurada Boa E Vai Tentar Passar Junto Com Irmão Ele Foi Consciente Ele Viu Que ia Chegar Um Pouco Atrasado E Está Lá Em cima Está Tentando Embarrigar Para Sair Com Um Pouquinho Mais De Velocidade Opa Pierre Segura Engraçado Que Irmão Dele Só Chega Só Está Chegando Nos Juntos Ali Quando O Pierre Está Empurrando Não Está Com Aquele Kart Todo Ali É E É Bem Isso Eu Acho Que O Pierre Está Com Kart Rápido Para Reta Mas Para Curva É Onde Ele Está Deixando Desejar Mesmo E O Jonas Conseguiu Abrir Um Pouquinho Nessa Volta Olha Só O Pierre Empurrando Desde O Inicio Da Reta E Antes Do Final Dela Já Vão Chegar No Jonas É Agora Botou De Lado Vamos Tentar Fazer Outra Passagem Dupla O Irmão Dele Arregou E Com Isso O Fabio Brazão Vai Chegando Eu Vou Dizer Uma Coisa Tá O Pierre Quase Levou Betinho Para Fora Tá É Porque O Betinho Arregou É Brazão Fabio Brazão Já na Quarta Posição Posição Josiane Schmidt Chegando Torcendo Aqui Para Fabio Brazão E O Pierre Cançou Do Irmão A Verdade É Que O Pierre Cançou Do Irmão E Jamanda Empurra Empurra Deixa De ser Burro Não Foi Assim Ó Pierre Na Quarta Posição O Fabio Brazão Na Quarta Posição Quinta Para Gustavo Guilho Sexta Posição Para Leandro Fritz Vamos Ver Se a Gente Já Consegue Ter Alguns Dos Resultados Mais Tarde É Isso Mesmo E O Fabio Brazão Acabou De Virar 1 9 6 Enquanto Que O Pessoal Da Frente Tá Virando Tudo Na Casa De Um 10 Tanto Que Já Grudou No Betinho Já Grudou E Já Vai Tentar Botar Do Lado É E Por Incrível Que Pareça O Guto Tá Sendo Empurrado Pelo Fritz Tá Mas O Guto Já Tá Fazendo Uma Direção Defensiva Ali Porque É Mas Defendeu Demais Defendeu Tanto Que Vai Tomar Outra Passagem Guto Aprende Essa Guto Aprende Fritz Nem Tinha Botado Do Faz a Ultrapassagem Pra Assumir A Terceira Posição E Eu Te Pergunto Demer Pierre Se Chegar No Jonas Vai Empurrar O Jonas Não Ou Se O Brasão Chegar Ele O Brasão Vai Empurrar O Dos Dois Não O Pierre Vai Empurrar O Brasão Vai Empurrar O Pierre Até Ultrapassar Mas Depois Vai Embora É E Olha Só Ali Atrás Também Já O Leandro E A Disputa Vai Ser Boa Ali Pra Trás Nós Tínhamos O Gregory Spezia Com Dedé Miller Na Oitava Posição E Van Guedes Completando A Nona Posição E Chegaram Em Bela Ultrapassagem Do Pierre E Brasão Vem Junto E Olha Só Que Aula Do Brasão Ali Para O Betinho Ser Ensinado E O Guto Já Está Defendendo Do Guto No Início Da Está Estão Focados Em Fazer Pontos Independente A posição Que Chegue Brasão É Outro Cara Que Está Espalhando Depois Ali Do Cotovelo E O Jonas Está Rápido Mesmo E Quem Já Entrou Na Briga Fritz Fritz Já Parece Grudado Só Uma Referência É Mas Pode Ver Que Ele Tem Velocidade Ó É Então Quem Já Ficou Mais Para Atrás Ali Já Fora Dessa Briga O Betinho Simão Com Gustavo Guilhoff Na Quinta E Sexta Posição Vamos Ver Quantas Voltas A gente Já Tem Aqui Já Temos Oito Voltas Completadas Já Passamos Da metade Da Corrida Chegamos A Dez Minutos Olha O Jonas Cara Jonas Afiscou Bem Ali Cara E Foi Ultrapassado É Que Eu Entendi Do Fábio O Fábio Tentou Fazer Algo Ali Que Não Precisava Ele Já Vem Botando Do Lado Do 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 Lado Tentando Botar Do 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 Pierre Mas Ele Demorou Ele Devia ter Ficado No Vácuo Deu Todo espaço Tava Longe Né Ali Ele Foi Muito Errado Agora Nessa decisão Aí Acabou Ficando Para o Fritz Ali Para a Briga É E é Isso Quem Também Já Entrou Na Casa De 1 9 Foi O Gregory Fazendo Uma Boa Corrida Acabou Se Prejudicando Um Pouquinho Antes Ali Nas Disputas Mas Está Mostrando Velocidade Melhor Volta Agora Para Fritz 1 9 0 Tendo Virado Muito Mais Rápido Que O Pessoal Da Pessoal Da Frente Eles Vão Chegar Agora Virar 186 Se Empurrando Ele E o Fabrazão Tu vai Ver Na Casa 186 E os Dois Vão Tentar Ir Bora Tá E o Fritz Vai Olha Só O Pierre Conseguiu Recolher E Encaixar Certinho Atrás Do Brasão Cara Eu Achei Que O Fritz Ia Botar Do Lado Dos Dois Aqui Nessa Outra Reta Vamos lá Dar Mais Uma Passada Aqui Nas Posições Com 9 Votos Completados Também Mandar Um Abraço Para Santos Kart Racing Então Pierre Simão Opa Pierre Não Fabrazão Agora Na Primeira Posição Segundo Para Pierre Simão Terceiro É o Fritz Com A Quarta Posição Para Jonas Junques Petinho Simão Continua Na Quinta Sexta Posição Para Gustavo Quilo Sétima Para Dedé Miriam Oitavo Para Gregory Spezia Ivan Gedert Na Nona Posição Pinote Décimo Décimo Primeiro Para André Gorges Décima Segunda Para Vitor Gorges Jack Herbs E Juninho Herbs Completam Décima Terceira E Décima Quarta Posição Quem Errou Aquela Hora Lá Na Saída Da Fire Whip Foi O Jack Herbs Que Estava Lá Na Frente No Inicio Da Prova Ficou No Final É Mas Tem Alguém Aqui Um Dos Pilotos Que Está Muito Para Trás Mas O Restante Está Num Ritmo Legal Está Todo Mundo Andando Na Mesma balada Foi Aquele piloto Que Rodou Ali Na Entrada Um Pouquinho Antes Da Bacia Isso 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 Então Está Duas Voltas Atrás E Olha Só A Posição Do Will Ali Vai Dar Placa De Três Voltas Duas 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 Voltas Só E Fez Sinalzinho Com o Dedo Para o Pessoal Entender Falta Duas Voltas Então Ele Deve Ter Passado Ali A Terceira Três Voltas Para o Final E É Isso Olha Só O Jonas Junks Botando Do Lado Pierre Simão E Já Fazendo Outra Passagem Mas Dá Para Ver Que O Pierre Simão Também Está Com Só Conseguindo Fazer Outra Passagem Na Hora Da Curva X Bonito X Bonito Do Pierre E Agora Na Quinta Posição Gustavo Guilho Atual Campeão Cara Mas Olha Esse Ano Acho Que O Brasão Vem Querendo Algo A Mais Pois É Mas Assim Olha Na Frente A Briga Isso Vai Dar Briga Boa Vamos Ver Como É Que Vai Ser Não Descarto Pierre Ainda Nessa Briga Deles Aí Se Eles Disputarem Muito Pierre Tem Carte Bom De Reta Até Porque Se O Fritz Precisa Estar Mais Colado Mas O Brasão Defende Para Caramba Também Ele Vai Defender De Qualquer Jato E Vão Ficar Bem Mais Lentos Cara Para Minha Aparece Uma Flaca De Duas Voltas Ali É Isso Demer Uma Volta Ou É Última Volta Botou Do Lado Fritz Fritz Já Botando Do Lado Do Fab Brasão E Consegue Fazer Outra Passagem Fechando Bem A linha Do Fábio Vamos Ver Se Vai Já Ter O Troco Antes Do Final Da Reta Não Tem Troco Vamos Lá 12 Voltas Completadas E Olha o que tu Dêmer 189 Para o Leandro Fritz Já Está Com a Bandeirada Na Mão Fritz Se Defendendo De Qualquer Jeito Pierre Está Chegando E Jonas Junks Também Então A Briga Vai Ser Boa Lá Para Trás Vivan Também Vai Fazendo Uma Briga Gigante Para Conseguir Essa Sétima Posição Indo Para Última Curva Fab Brasão Botou Por Dentro Não Consegue Fazer Outra Passagem Pierre Entregou A Terceira Posição Entregou A Posição Para Jonas Junks Jonas Junks Deixou Eita Pierre Eita Pierre Que é Isso Leandro Fritz Vem Para Primeira Vitória Levanta O braço E a Vitória Dele Comemora Muito Gustavo Guilhoff Na Quinta Posição Sexta Para Para O Betinho Olha Uma baita Corrida Do Fábio E Do Fritz Cara Que Olha Uma Boa Disputa E Sabe De Quem Foi A Volta Mais Rápida Os Dois Ali Na Bacia Ficaram Indecisos O que Ia Fazer Um Defender O Outro Atacar Os Dois Entraram Forte Nenhum Deles Conseguiu Fazer Nada É Volta Mais Rápida Não Sei Jonas Junks Olha Ele Precisava Só De Uma Referência Mas Bela Disputa Demir Bela Disputa Mesmo Entre os Dois Show De Bola Mesmo Vamos Só Encerrando Aqui A gente Já Confirma Os Resultados Para Vocês Para o Pessoal De Casa E Cara Eu Gostei Muito Também Também Da Corrida Do Pierre Tá Andou Sempre Lá Na Frente Ano Passado Ele Teve Bastante Problema Para Andar Então Mas Realmente Fez Uma Boa Corrida Eu Acho Realmente Aquele Detalhe Ali Para Vencer Mesmo Para Chegar Na É Constância Bom É Não Tem Outra Coisa André Gordes E Vitor Gordes Na Décima E décima Segunda Posição E os Irmãos Também Já Que Juninho Herbes Na Décima Terceira Décima Quarta É um Campeonato Que Então Tá Legal Para Trazer Irmão Demir Enquanto Que O Demir Tirou O Fone Mas Eu Sigo Falando Com Ele Como Se Ele Estivesse Entendendo Tudo Vamos Lá O Demir Eu Tava Falando Que O Campeonato Não Tá Bom Para Ser Irmão Tá Para Estar Na Mesma Categoria Do Irmão A gente Teve Aqui O André Gordes E Vitor Gordes Na Décima Primeira Décima Segunda E o Jaque Herbis Juninho Herbis Na Penúltima E Posição Não É Aí Os Outros Dois Estão Na Frente Né O Simão Né É Tem O Simão Também Né É E Será Que Esse Ano Pierre Simão É o Melhor Da Família O Que Dá Para Dizer Então Que Metade Do Grid É Composto Por Irmãos É É Isso Né Seis Metade Não Mas Grande Parte Seis De Quatorze Então Quase Fora Os Parentescos Né Cunhado Diz Cunhado Daquilo Né O Compadre É Ah O Quem Já Deve ter Muito Nessa Cidade Pequena Não Tem Para Onde Correr Né Não Tem Para Onde Correr Cara Muita Bananeira Olha Só A Lua Aqui É Lua Bonita Nessa Noite De Quinta Feira Aqui No Cartão Tódromo Bem Amarela Amarela Quanto Eu Tô Com Dengue Aqui Fazendo A Transmissão Né É Agradeço Não Esquece Vamos Vamos Só citar Ali Como Foi A Última Bateria Da Série Prata Então Da Cart Carta Prata Ângelo Dananeto Com Cart Número 9 Venceu A Bateria Com Juninho Balboa Na Segunda Se Eu Não Me Engano O Ângelo Largou Na Primeira Posição Tá Sim Largou Largou Acho Que Perdeu Umas Posições Até Ali Na Largada Mas Logo Se Recuperou Também Andou Muito Forte Deve Já Ter Andado Vamos Ter Um Kart Trocado Ali Indo Para Os Boxes Pessoa Tá Um Pouquinho Perdido Ali Kart Númeral 14 Saindo Tá Sem Entender Até O Diretor De Prova Não Tá Entendendo É Kart Que Antes Foi Do Leonardo Barreto Que Acabou Na Última Posição Será Que Já Estão Com Mania De Piloto De Olhar O Kart Ali É Eu Acho Que Já Começava Com Mania De Piloto Tá De Olhar Os Tempos Da Bateria Anterior Achar Que A Culpa É Do Kart E Trocar O Kart Não Mas Já Vai Já Vai Voltar Será Que Volta Com Mes O Kart Volta Volta Vai Virar Volta Aqui Já Tô Voltando Avisar Que Não Tem Ré Meu Deus É a Bateira Saindo Ali Já Tá Tudo Alinhado Só Faltava Mais Esse Kart Ok Que Vai Alinhar Na Última Posição Uh Tá Até Achando Que É O Ângelo Tá Não Não É O Ângelo Tá Um Pouquinho Mais Pra Trás Tivemos Como Falamos Dois Pilotos Faltantes São 24 Pilotos Dois Lugares Do grid Vazios Não Agora Alinhou Tudo Aí O nosso Fiscal Piloto Líder Do Botequim Knight Com uma Lanterninha Né Tá Espantando Os Mosquitos É Um Homem Elegante Né É Um Homem Elegante Me Diz Pra que Que Ele Tá Usando Esse Flash Será Que É Uma Sinalização Pessoal Eu Acho Que Ele Pode Não Saber Que Tá Com Flash Pra Não Dizer Que Eu Tenho 100% De Certeza Disse É É Raro Mas Acontece Muito É Will Já Tá Pedindo Pro Pessoal Baixar A Viseira Pedindo Autorização Ali Pro Douglas Aqui No Cartone Vê Se Pode Dar Bandeirada De Largada E É Isso Enquanto A gente Aguarda Ali A Autorização Do Fiscal Cara Eu tenho certeza Que eles já estão Ouvindo essa Música Pela Terceira Vez Aqui No Cartódromo Eu não sei Que música É Mas Tá tocando Uma música Que eu acho Que já Tocou Umas Três Quatro Vezes É Que tu Tá Aí Dentro Eu tô Aqui Fora Aqui Fora Não Escuto Ricardo E tem Qual a Programação Ainda Do Cart TV Já Sabe A Programação Do Cart TV Vamos Lá Eu posso Passar Não Vai Começar Esse Final Mas não Ainda não Ainda não Esse final de semana É free Aproveitando a Páscoa Momento de estar E congregar Com a família Day off É Vai ser o primeiro Final de semana Que a gente vai ter off Depois de quantas Demer Eu acho que o primeiro Vai ser um dos únicos Voando Eu acho que o primeiro Final de semana Desde Desde o início De janeiro Tá É Desde o início De fevereiro É Não Janeiro Mesmo Janeiro Com o desafio De verão Depois já teve Escola Depois já teve BPK O CKGA Depois Copa Titan Tudo teve Cara É verdade Desde o 13 de janeiro A gente tá sem Nenhum final de semana Livre E esse final de semana A gente vai ter Livre aqui E semana que vem A gente tem Escola da Velocidade Kart Club Blumenau Aqui diretamente Do Beto Carreiro A partir do período Da tarde Dia 6 de abril Ah verdade Dia 7 Tem o Dia 7 Tem o BPK BPK Diretamente De Joinville Com o Hans e o Ângelo Isso Esse dia É pra ele estar Correndo Eu vou estar na pista Vou estar lá no Gostasse de participar Ah do BPK Sim legal Mas eu vou estar Esses dias Na seletiva Do Mundial Lá no Kart Park Curitiba Olha só Que isso Vou correr lá Já pediu Pra te empurrarem Lá Já contratasse Teus pilotos Não Não Eu vou lá Pra vacalhaca Corrida dos outros É Se eu for pra final Em alguma das categorias Já tá bom Opa Temer Como essas categorias Aqui do Kart Chegamos a 142 Baterias Já Transmitidas No ano E a gente Tá acabando Só o terceiro Mês do ano É É É bastante Bateria É bastante Evento Cara Muito bacana E agradecer A visualização De todos Acho que semana Que vem A gente já vai Estar com Leal de novo Com as coisas Novas Já era Pra tá hoje Mas a Dengue Acabou Surrando um pouco Pra gente Acho que agora Tá confirmado Tá Sim Will pedindo Atenção Pedindo Atenção Pedindo Pra baixar A viseira E Pantera Baixada Opa Acelera Acelera Pessoal Teve Alguns Cargos Ali Que não Saíam É Teve Uns Balubê De Rue Ali Que deram Uma Refugada Opa Batida Forte Ali Na curva 1 Eita Jean E aí O que Que tu Me Viu Jean Aqui foi Só Pra ficar Ligado É Batida Forte Ali Cara Na primeira Curva Quatro Cargos Saindo E agora Que estão Saindo Só E Já Confirmamos Algumas Posições E Alguns Pilotos Tá Mais pilotos Rodados Mais pilotos Rodados De outros Até Presos Já Na areia Lá No Na Fire Whip No Barro Da Fire Whip Cara Mais pilotos Rodados Ali No Meio Tá Se Choveu O que Que Foi Mas O pessoal Agora Começou A rodar Cara A gente Já Teve Oito Pilotos Que Saíram Cara Oito Pilotos Que Rodaram Nossa Senhora Que Isso Cara Agora Ali Foi Imprudência Total Nossa Senhora Cara Que Isso Cara Que Loucura Cara É É Mas É Assim É Assim São As Primeiras Corridas As Primeiras Disputas Então O pessoal Tem Uma O bom É Que Eles Sempre Vão Melhorar Tá Imagino Que Vão Ter Corridas Sempre Melhores Ganhasse Um Fã Olha Só O Filho Do Ademar Tá Aqui Dizendo Que O Pai Dele Só Fica Em Último Pode Estar Lá Na Frente Que Vai Acabar Em Último Cara Que Loucura É Não Mas Ele Tá Ele Tá Em Décimo Primeiro Agora O Ademar Tá Então Tá E Agora Temos Disputa Pela Segunda Colocação As Disputas Estão Boas Opa É Demir Mas Eu Acho Que Deu Uma Paradinha Com Aquela Loucura Da Largada Geralmente Para Bateria 2 O pessoal Entra Um Pouquinho Mais Corajoso Só Que Já Estão Aí Melhorando Dali Os Resultados Vamos ver Temer Eu Ainda Não Estou Com Pessoal De pista Para Saber Exatamente Quem É Cada Um Tá Mas Daqui Um Pouco A gente Vai Estar Transmitindo Para o pessoal De casa E Olha Temer A disputa De Segundo Lugar Já Virou De Segundo Terceiro Quarto E Quinto Tá É Assim Agora Pode Saber Se Eles Já Estão Preparados Eu Acho Que Não Para Se Empurrarem E Chegarem lá na Frente Mas Acho Que Não Estão Muito Nessa Vibe É Ainda É Também É Uma Questão De Fota De Experiência Também Né Sim Então Eles Vão Melhorar Bastante Ainda Aqui Durante E Vai Ter O Pessoal Lá Do Fundo Chegando Na Frente Porque É O Pessoal Que Largou Do Final Né Olha Quem Acabou Ficando Ali Na Largada Foi O Ângelo Dana Neto Tá Já Aparece Na 20ª Posição 5 Segundos Atrás Do Kart Da Frente Então Bastante Uma Corrida 2 Bastante Prejudicada Enquanto Que Juninho Balboa Também Teve Ticuldade Está Na 16ª Posição Então Enquanto Isso O Will Bueno Já Vai Dando A Punição Para Alguém Tá Cart Númeral 9 Cart Númeral 9 É O Leonardo Barreto Provavelmente Aquele Que Deu Uma Que Deu Uma Catapultada Ali No Cotovelo Sim Com Certeza Porque O Kart Dele Era Muito Foguete Foi Ele Que Deu Aquele Mergulho Ali Opa Olha Só Um Dos Pessoal Da Frente Ele Rodando De Novo Cara Olha Por Enquanto O Veba Continua Na Frente É O Car 28 É Cart Númeral 28 É O Nathan Rudolph Que Já Tava Uma Volta Atrás Enquanto Isso Outros Também Param Ali Junto Para Conversar Para Trocar Uma Ideia Legal É Ver Se Está Tudo Bem Caramba Tem Um Mosquiteiro Aqui Em Cima Cara Acabei De Agora Pessoal Está Indo Brincar Contigo Demer Deixa Aí Criançada Se Diverte De novo Brigas Em Todas As Posições Vamos Lá Cart Númeral 12 Ainda Na Liderança O VEBA Vamos Ver Não Esse O Mas Briga Está Boa Todo Mundo Se Encontrando Todo Mundo Chegando Junto Vai Ter Briga Pela Primeira Colocação É O VEBA Ainda Está Lento Virando Na Casa De Um 13 Alto Enquanto Que Os Demais Estão No 11 Vai Ter Briga Cart Me Pareceu Luciano Gordes Fazendo Ultrapassagem Mas Tomando Já o X Do Daniel Schweitzer E Vamos Lá E Quem Está Torcendo Para o Pessoal Andressa Ribeiro Já Voltou A Torcer Para o Ângelo É Mais Ultrapassagem Lá No Meio Parecia Que Era Alguém Saindo Do Box Mas Não O O O Pessoal Ainda Vai Aprendendo O Que É Melhor Que É A Forma Mais Rápida De Olha Só Ali Atrás Já Estava Saindo Um Trio Wide Pessoal Está Realmente Indo Para Frente Para Cima Que Legal A Gente Tem Aqui 12 Primeiros Na Segundos Então Já Vai Melhor Bastante Opa Enquanto Isso Aquilo Que Eu Te Falei De Eles Disputarem Pessoal Que Vem De Trás Vem Para Disputa Então Vai Ter Muita Coisa Acontecendo Muita Movimentação É E Vai Aprendendo Vai Curtindo Enquanto Isso O Will Aplica Mais Uma Punição Agora Eu Não Consigo Enxergar 3 Kart Numeral 3 Cara 3 Eu Acho Que Estava Um Pouquinho Mais Para Frente Vamos Confirmar Ali Enquanto Isso O Veba Já Foi Ultrapassado Por 3 Pilotos Mas Vamos Lá Kart Numeral 3 É O Marcelo Rudolf Que Estava Na Penúltima Posição E Olha Só Coisa De Irmãos O Marcelo Rudolf É O Penúltimo E O Nathan Rudolf É O Último Colocado É Irmão Não Legal Trazer Irmão Não Tá Legal Isso Aqui Mas Vamos Lá Primeira Posição Para Daniel Schweitzer Luciano Gorges Na Segunda Já Já Conseguiram Abrir Bem Do Restante Do Grid Que Tem Muita Disputa De Posição A Vem Ali Quarto Quinto Sexto Sétimo Colocados Aqui Brigando E O Veba Cara O Veba Tá Sendo Engolido Por Todo Mundo Largou Bem Fez Umas Voltas Lá Na Frente É Piloto Piloto Flipper Demer Sobe Faz Uma Graça De Repente Some De Volta Né Três Primeiras Posições Para Daniel Schweitzer Luciano Gorges E Matheus Chapo Os Três Primeiros Que Aparecem Um Pouquinho Mais Distantes Né Enquanto Que Os Demais Ali Estão Com V Bademar Hermes Rodrigo Dana E André Junques Quem Aparece Já Na Décima Posição Juninho Balboa Juninho Tá Virando Rápido E O Décimo Terceiro O Vencedor Da Última Bateria O Ângelo Ah Que Mandou Jaque Herbes E o Juninho Herbes São Pai Filho Valeu Rodrigo Opa Então É parente Né Então Parente Pronto Parente Já Não Dá O Mesmo Sobrenome Não Dá Pra Correr Junto Não Olha só Opa Segura Em uma Posição Perigosa Se rodasse Né Ali Por dentro Da Fazendinha Tem uma Zebra Muito Alta Né Demir Ali É bem Complicado Eu Acho Que é De novo Ali O Natan Tá Que tal Com o Capacete Vermelho Macacão Vermelho E vai Sai Cortando Mesmo Não Ele Só Saiu Do Kart Ali Resolveu Abandonar É Que ali O kart Entalou E Olha só Não É Eu acho Que foi Nathan Rudolph Que entrou Aquela Hora Ali Dentro Do Box Né Será Que ele Já previa Algo Kart Numeral 12 O que Que tem O 12 É O líder Na Prova Não É O 18 Vamos ver Onde é Que tá O 18 Se eu não me Engano Ele tá Fazendo A Fire Whip Agora O 18 Tá Mas Vamos Confirmar Enquanto Isso O Will Já O Will Bueno Já Pega O Esse É o Kart Númeral 22 22 É o Ademar Hermes Na quinta Posição Será que o pessoal Já aqui Cruzando a linha É isso aí Demer É o pessoal Aqui Já o Daniel Schweitzer Vai receber a placa De 3 votos No kart Númeral 11 9 Não é Não 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 O Will Até recolheu É lá Então E ó Daniel Schweitzer Na primeira É o kart Númeral 12 Tem o 22 Aí Será Que ali Era o 13 Na verdade Com o Luciano Gorges Kart Númeral 12 Pode ser Cara Pode ser Luciano Gorges Assumiu Aparece agora Aqui ó Como primeiro Colocado Ademar Hermes Na segunda Posição E Daniel Schweitzer Na terceira Era aquilo ali Mesmo Tá Demer Isso Era aquilo ali Mesmo Luciano Gorges Com o kart Númeral 13 Voando E agora O pai O filho Vai poder dizer Que o pai Ganha uma corrida Ou pelo menos Chega lá na frente Né É O filho Veio aqui E deu sorte Pro pai Não Mas não era ele Não Mas era o Ademar Era o Ademar Era o filho do Ademar Então O Ademar Já tá indo Pro pódio Mas tem Olha Tem uma fila Gigante Atrás do Ademar Aí na tela A gente vê o primeiro Passando Luciano Gorges Na segunda Opa Ademar Ademar já saiu Perdeu Perdeu a posição Olha O Ademar Foi o que fez A ultrapassagem O Ademar É aqui Não É O 22 Cart Númeral 22 Realmente Daniel Schweitzer Alexandre Henrique Rodrigo Dana Disputando A última Última Vaguinha Nesse pódio Opa Mais alguém Rodado Lá na Firewhip Cara Pelo amor De Deus Posição Perigosa Que o cara Parou Ali Melhor Sair Do kart Volta Desiste Na próxima A gente Vem Melhor Duas Voltas Para o Final Ademar Duas Voltas Final Ademar Vai sofrer A pressão Agora Ali Do terceiro Colocado E Todo Pelotão Que está Vindo É O Ademar Já fez Essa curva É Fez Muito Fechado Vai tomar O passadão Por fora Ademar Ademar Disse Aqui não Cara Aqui não Calma lá Calma Ademar Não tem Ninguém Atrás De ti Cara Fez Direitinho A curva Cara Sem Forçar Fez Só Para Sair Rápido Última Volta Aberta Última Volta Aberta Demer Para o Piloto Luciano Gorges Ademar Hermes Ainda O Segundo Colocado Não Acabou De Perder E Vai Tentar Recuperar Já A posição Para o Juninho Balboa Juninho Balboa Fazendo Mais uma Excelente Prova Que Recuperação Do Juninho Demer Uma Ótima Recuperação Vai Pontuar Muito Bem Para o Campeonato E Tá ali Tá na Terceira Posição Vai Assumir A Segunda Agora Vai Para Cima Do Ademar É Inevitável Não Não Também Não É Assim Opa O Retardatário Ali É Mas O Quarto Colocado Já Chegou Junto Também Já Quis Entrar Para Brincadeira E Botou Juninho Balboa Com Uma Excelente Recuperação Já Para Fora Ali Vamos Lá Olha A Chegada Ali E Vem A Chegada Para Luciano Gortes Luciano Gortes Falta Só Uma Curva Sem Erros Luciano Vem Para Primeira Vitória No Cartiaça A Vitória Dele Luciano Gortes E Mal Comemora Luciano Nem Ele Será Será Que Luciano Sabe Que Ele Ganhou Cara Pode Ser Que Ele Não Saiba Que Ele Ganhou Ali No Final Teve Uma Disputa O Ademar Conseguiu Manter A Segunda Posição E Lá Trás O Bicho Pegou É Bela Disputa Bela Disputa Mesmo Acho Que O Juninho Balboa Que Acabou Em Segundo Na Última Acabou Perdendo Algumas Posições Agora No Passar Foi Forçar Outrapassagem No Cotovelo Em Cima Do Ademar E Acabou Perdendo Algumas Posições Mas Vamos Lá Falta Um Kart Aqui Para Finalizar E A Gente Já Confirma As Posições De Chegada Kart Númeral 11 Chegando Aqui No Final Vamos Acabaram Já Falta Só Um Kart Entrar Para O Box Dois Kart Entra Para O Box E Os Outros Karts Já Estão Alinhados Lá Para Sair Já Vão Vim Para Alinhamento Coisa Linda Hoje Parabéns Ao Kart Aça Vamos 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 Se a gente Já tem As Posições Finais Temos Sim Demer Luciano Gorgias Na primeira Posição Com o Kart Númeral 13 Na Segunda Posição Ademar Hermes Rodrigo Dana Na Terceira Quarto Lugar Para Alexandre Henrique Daniel Schweitzer Quinto Juninho Balboa Perdeu Várias Posições E Acabou Em Sexto Lugar Um Pouco Mais Para Atrás Ângelo Dana Neto Vencedor Da Primeira Bateria Acabou Na Sétima Posição Mateus Chapo Eduardo Mitterman André Junques Fecham As Dez Primeiras Posições Veba Veba Liderou Boa Parte Da Prova Acabou Em Décimo Primeiro Décimo Segundo Para Kleber Weber Décimo Terceiro Eduardo Tamanini Décimo Quarto Para Mauro Gelschleiter E Décimo Quinto Para João Guilherme Reinert Décimo Sexta Posição Para Ian Murilo Décimo Sétimo Eduardo Guilhoff Décimo Oitavo Lipe Dezenove Gustavo Cunha E Vigésimo Igor Silva E Finalizando As últimas Posições Nós Temos Jorge Wojtkowski Leonardo Barreto Marcel Rudolf E Na última Posição Nathan Rudolf Vamos Só Dar Uma Olhada Aqui Como Foi A Bateria Anterior Atemar Hermes Fez Um Terceiro Lugar E Um Segundo Hoje Demer Para mim É O Vencedor Do Dia Mas É Somatória Eu Acho Que É Tá Ou Pelo Menos Vai Sair Como Líder Do Campeonato Vai Vai Sair Como Líder Do Campeonato Independente Mas Saem Juntos Também E Muito Próximos Ângelo Dananeto Que Pegou Um Primeiro E Uma Sétima Posição E Juninho Balboa Um Segundo Lugar E Um Sexto Lugar E O Ângelo Se Recuperou Bastante Sim Ele Que Largou Caso Alguém Tenha Se Preocupado Se Andressa Se Preocupou Ele Está Bem E Andou Bem Por Sinal É O Willis Até Mandou Aqui Vamos Comprar Um Lote Em Luiz Alves Posições Confirmadas Cartes Ligados Cartes Já Vindo Para Pista Cara Temer Se Tem Uma Coisa Que Eu Gosto De Ver Nos Pilotos De Indoor Principalmente Os Que Estão Iniciando É O Pessoal Aquecendo Pneu Como se Realmente Fosse Aquecer Assim Tem Uma Lógica Mas Dependendo Como tu faz Como tu faz Não é efetivo Da maneira como tu faz Não é efetivo Tem uma maneira De fazer Que aquece Agora Dessa maneira Levinha Tranquila Que eles Vêm Fazendo Aí Não Não E a chance De dar uma Desalinhada No kart Ah É O Matheus Luciano Já Chegou Vai Soltar As Feras Da Ouro Agora Bem Provável Pessoal Que Acabou Lá Na Frente Vai Largar Lá De Trás Só Que O Pessoal Da Frente Agora Vai Entrar Com Mais Sangue No Olho É Compartilhando Só Um Monte De Publicação Que Veio Aqui Do Cartaço Faltava Um Kart Do Guto Guto Devia Lá Estar Reclamando Do Kart Dizendo Que Estava Errado Pediu Para Calibrar O Pneu Pediu Para Dar Uma Arrumada No Motor Pediu Para Passar Uma Graxa Nas Engrenagens Ali Tu Diz Que Ele Preparou O Kart Para Ser Campeão O Da Primeira Ele Não Conseguiu Fazer Deve Ter Rolado Uma Chorada No Box Olha Eu Gosto Guto Gosto Gente Boa Atual Campeão Diz Que Vinha Pro Bi Não Sei Aonde Ainda Mas Talvez Ele Não Tenha Estreado Ainda Não Não Vai Lembra Que No Ano Passado Ele Também Não Começou Bem Primeira Etapa É O Fritz Abriu Uma Larga Vantagem No Início Do Campeão E Acabou O Fritz Começou A Se Perder Na Etapa Que Ele Disse Que Ia Abandonar A Primeira Para Ir Bem Na Segunda E Vencer Ali Foi Onde Ele Começou A Perder As Posições Será Que Estão Vendendo Entrada Para O Parque Ali Embaixo Por Que Porque Ali O Ivan Estava Mostrando As Duas Entradas Dele Ali Que Estava Forte Eu Ainda Dou Bola Vamos 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 Ver Se Está Tudo Confirmado O Will Já Está Passando Radinho Vai Fazer O Sinal Para Os Pilotos Baixarem A Viseira E Se Encerar Dada Largada Enquanto Passa Um Helicóptero Aqui Em Cima A Essa Hora Passando Helicóptero Aqui É O Will Pediu Calma Para Os Pilotos Calma Bandeira Azul O Will Pode Guardar Temer Está rolando Uma movimentação Ali Embaixo É Isso Aonde É Alambrado Não é Alambrado Cara Está chegando Um cheiro De fritura Aqui Cara Eu não posso Comer Não estou Sentindo Gosto Não tenho Estômago Sensação Ruim Cara É Ontem Foi um Dia Que Já Compraste Tuas Coisas De Páscoa Cara Teu Presentinho Para Ju Tem letra No supermercado Tem letra Bonita Ricard Não Eu consigo escrever Bem Tá Eu consigo escrever Bem Mas Que bom Entre a letra Bonita E não Vai Depender De outra O Will pedindo Para baixar Ali A viseira E Foi Dada a largada Mas houve Uma queima Um pouquinho Ali Dos primeiros Mas está tudo Certo Tudo valendo Cara Teve gente Que está Com um foguete Ali na largada Fritz Ivan O Fabrazão O Fabrazão Já passou Vários E bota Ali do lado Do Ivan Quem está Também Com foguete Ali É o Pierre Simão Para a gente Estou um pouquinho Pessoal de casa O Fabrazão É ex Macacão Roxo Da Team Picolé Um pouquinho Mais para trás Olha só O Guto Ali na frente Tá Guto Apareceu Já um pouquinho Mais para frente Será que foi Aquele ajustinho No No kart Que demorou Para vir A gente Incomoda Pega no pé Mas Com certeza Não foi nada Aí Betinho Simão Também Já aparece Lá na frente Cara Na segunda Posição Já Quer dizer Disputando A segunda Aparece Já na segunda Mesmo Tá com Gustavo Guilhoff Empurrando Ele Gustavo Guilhoff Junto Opa Opa Segurem Os karts Seguraram Bem O Fritz Que tinha Largado Super Bem Aparece Bem Mais para Trás Ele Que ganhou A primeira Bateria Enquanto Isso A gente Vai Finalizando A primeira Volta Depois A gente Confirma Quem está Lá na frente Opa Já foi Dada Uma punição Tá Já foi Dada Uma punição E acho Que foi Por queima De largada Tá Demer Opa Mas Mais tarde A gente Confirma Enquanto Isso Gustavo Guilhoff Vai lá Para a Segunda Posição Betinho Simão Vai tentar Devolver Mas Não Consegue Quem já Aparece Na quinta Posição É o Fabio Brovese Sexta Posição Para o Pierre Simão Com o Ivan Já Botando Do lado Dele E olha Só Vai fazer Ultrapassar Vai tomar O X Tomou O X Ivan E o Pierre Quase Ultrapassou É E vai Ultrapassar Mas Defendeu Bem Cara Mas Betinho Simão Também Não Larga O Gustavo Gustavo Não conseguiu Abrir O que ele Achou Que ia Abrir Cara É Quem aparece Na penúltima Posição É o Fritz Mas Todo mundo Ainda na Mesma Reta Todo mundo Na Mesma Imagem Bela Disputa Vamos lá Quem está Lá na Frente Juninho Herbs Agora Já na Segunda Posição É o Gustavo Quilhoff Quem estava Em Segundo Era o Luiz Pinotti Isso mesmo É o Pinotti Com o Gregorio Spezia Na Quarta Fábio Provesi Quinto Pierre Simão Sexto Ivan Guedes Sétima Dedé Miller Aparece um Pouquinho Mais para Trás E daqui Um pouco A gente Vai estar Confirmando Ali As Posições Mesmo E Quem é Cada Qual Consegue Ver Quem Que é Qual Que é Numeral Do Vermelho Ali Demer Agora Não Agora Não Vamos ver Quando ele Passar Aqui Na Reta E Que Talvez A gente Tenha Um Pouquinho Mais Vantagem Informações É o 16 Oi É o 16 É o 16 É mesmo É o Pinote Andando Muito Bem Andando Forte E o Juninho Herbs Faz Volta Mais Rápida Traz De volta Mais Rápida E vai Abrindo Já tem 3 Segundos De Vantagem Em cima Do Gustavo Guilho Cara Mais um Mosquito Aqui Ali Se eles Não Se Ajudarem Eles Não Vão Conseguir Se eles Entrarem No Acordo Eles Não Vão Conseguir Chegar Lá Na Frente É E o Pinote Não Tá Nem Botando Do Lado Mas Não Consegue Fazer Ultrapassagem Tem Uma Não Quer dizer Não Consegue Empurrar Ainda Tá Muito Colado Mas Não Consegue Empurrar Enquanto Isso Os Dois Ali Atrás O Fabio Brasão E O Fuguer Já Estão Chegando Nos Dois Da Frente Só Vou Aqui Botar Na Tomada Computador Agora Nessa Nessa Volta Era uma Chegada Aqui no Primeiro Colocado Deu uma aproximação Deve ver Aproximação Mas O Pinote Não Tá Dando Folga Pro Fugue Ali O Brasão Agora Vai Começar A Empurrado Pelo Ivan Tomara Que o Ivan Empurre Não Tente Trapassar Porque Daí Vai Dar Uma Força Para Eles Chegarem Já No Pinote E Juntar O Bolo Todo Acho Que Eles Conseguem Vão Conseguir Se Ajudando Chegar Lá Na Frente Porque Dá Pra Ver Que Lá Na Frente Eu Não Sei Se Ele Cansou Ele Tá Errando Mas Ele Tá Ele Tá Perdendo Rendimento O Pessoal Tá Chegando Nele Né Né Ricardo O Pessoal Tá Chegando No Primeiro Colocado Já Dá De Ver Visível Parece Ele Tá Perdendo Rendimento O Pessoal Bem Conversadinho Aí Todo Mundo Vai Chegar Nele É E Olha Só O Will Vai Dar Mais Uma Punição Tá Carte Só A Dificuldade Do Fritz De Tá Andando Hoje Vai Tomar O Passadão É Tomando Passadão Do Dedé E Ali Me Parece O Betinho Tá Atrás Deles Não Tá Desempenhando Um Bom Papel Pra Ele Não É Esse É Esse É O Problema De Ganhar Prova Vai Pegar Na Teoria Se Os Pilotos Ferem Muito Parecidos O Pior Kart Do Grid Depois É E Ali Atrás Na Décima Primeira Era Fritz Décimo Segundo Betinho Simão Décimo Terceiro Dedé Miller E Em Último Aparece O Gregory Spezia Que Fez Uma Boa Corrida Hoje Tá Vamos Lá Agora Como Confirmando Um Pouquinho Mais As Posições Juninho Herbes Virando 196 Virando Nessa Casa De 196 Tá Na Primeira Posição Gustavo Quiló Ficou 193 Tá Quarta Posição Pra Fábio Brazão Quinto Ivan Gedert Jonas Junques Mais Uma Boa Corrida Do Jonas Tá Sexta Posição Pra Ele Pierre Simão Sétimo Jacques Herbes Oitavo Nono É O André Gorges Vitor Gorges Com A Décima Posição E Lá Atrás Tá O Dedé Fritz Fábio Fábio Fez Uma Cagada Agora Fábio Não Se Chegou Atrasado Vai Dizer Que o Cara Fechou Ele Certo Não E aí O Fritz Acabou Dando Na Traseira Dele Fritz Não O Ivan O Ivan Desculpa Devia ter Empurrado Fábio Fica Mais Rápido Que o Juninho Herbes Claro Que a Diferença Ainda É Pouca Tá Tirando Pouco Mas Esse De Pouquinho Em Pouquinho Mais Dez Minutos Chega Vamos Lá Sete Voltas Completadas A Gente Ainda Tem Juninho Herbes Na Primeira Posição Guto Gelof Na Segunda Terceira Posição Para Pinote E Eles Já Estão Baixando De No Baixaram De Que Olha Se Continuar Empurrando E Se Continuar Baixando De 0.3 A Gente Vai Ter Muita Briga Até O Final Da Prova Tá Quantas Voltas Tem Sete Voltas Tem Mais Seis Vamos Chegar Vamos Chegar Guto Tem Mais Experiência Então Ele Consegue Fazer Melhor Algumas Curvas Mas Tá Aí Então Quarta Posição Para o Ivan Quinta Posição Para o Fábio Sexta Posição Para o Pierre Pierre Já Está Sendo Considerado Com Punição Aqui De 5 Segundos Então Ele Apareceria Ah Não Quem Se Meteu Ali Entre O Pierre E Ivan Foi O Jonas Junques Bela Prova Do Jonas Cara O Pierre Está De Novo Com Kart Rápido De Reta Uma Tocha Na Reta O Brasão Abandonou A impressão Minha Eu Não Estou Mais Vendo O Brasão Lá Na Frente Eu Só Não Consegui Ver Aonde Ele Abandonou Tá Mas A gente Tem ali Os Três Primeiros Que Continuam Igual Que Continua Com Juninho Ebs Gustavo Guilhoff Terceira Posição Para Pinote E Na Quarta Posição Aparece Ivan Quinto O Jonas Junques E Sexto O Pierre Simão Tá E Eu Não Consigo Ver Mesmo Fábio Sétima Pro Ele Abandonou Não Fábio Brasão Aparece Aqui Atrás Atrás De Todo Esse Bolo Ele Deve Ter Errado Errado Por Muito Errado É O Detentor Por Enquanto Da Volta Mais Rápida Da Prova Com Opa Agora Quem Fez A Volta Mais Rápida Foi Gustavo Guilhoff Tirou Meio Segundo Virando 189 Olha Só Ele Tá Chegando Ali É Visível Que Os Dois Estão Próximos Estão Já Na Volta Nove Então Mas Na Teoria Temos Mais Quatro Voltas Depois Dessa Aqui Que A A Abertura Da Décima Nós Teremos Mais Três Para O Final E Com Isso Por Enquanto Um Dos Melhores Resultados Do Dia Seria Do Pierre E Do Ivan É Que Ficaram Em posições Intermediárias Até Quer dizer Não Tão Boas Mas Não Tão Ruins Acho Que O Gilhoff Também Ficou Em Quinto É É Verdade O Guto Ficou Em Quinto Mas Olha Só A Gente Tem Por Enquanto O Fritz Em Décimo Primeiro Fábio Provese Em Décimo Segundo Agora O Fritz Assumiu A Décima Posição Na Verdade Mas Olha Vai Ser Ultrapassado Lá No Final Da reta Enquanto Isso O Kuto Chegou Estranho Ele Tirou O Pé De um jeito É Já Tá Vindo Para Um Traçado Defensivo Do Juninho Juninho Dá Aquela Olhada Para Trás E Vai E Volta Vamos Ver Se Vai Ser Dada A Placa De Três Voltas Para Will E O Guto Não É Muito De Empurrar Não Não Negocia Vamos Lá Três Voltas Para O Final Agora Juninho Erbos Na Primeira Posição Segundo Para Gustavo Guilov Terceiro Para Luiz Spinotti Ivan Guedes Ao Quarto Quinto Jonas Junques Que Está Ainda Segurando Pierre Simão Que Tem Punição E Lá No Final Do Grid O Fritz Está Recebendo Uma Uma Pressão Do André Gortz E O Fabio Provese Tirou Um Segundo Dele Nas Últimas Duas Voltas Se Chegar Vai Precisa Chegar Para o Campeonato Ficar Bom Três votos Para o final Já foram Dados Para todos Estão Falando Como o Guto Tira O Pé Do Ele Tira O Pé Do Kart Será Para Puxar O Freio Para Fazer Alguma Coisa Tá É Está Ficando Com Ele Está Tendo Que Tirar O Pé Do Kart Puxar 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 Agora Quando ele Fizer A curva 1 Aqui Depois Da Curva 1 É Verdade O freio Está Ficando Cara Ele Precisa Puxar O freio Deve Estar Sem A Molinha É Ou A Molinha Sumiu A Molinha Esgaçou Vamos lá Mas o Guto Está Chegando Mesmo Está Chegando Muito Forte Ali É Só Que O Guto Está Com Kart Parecido Com O Dele E Talvez Nessas Travadas De Da Molinha Ele Está Perdendo Tempo Ele Está Com Bastante Dificuldade Ó Demer A gente Teve Na primeira Bateria O Fritz O Fabio Brasão E o Pierre Simão Nas Três Primeiras Depois Jonas Junques Gustavo Guilhoff Betinho Simão O Ivan Acabou Na Sétima E o Pinote Acabou Na Nona Posição Então Vai Ah E o Juninho Herbs Foi O Último Colocado Vai Embolar Bastante Juninho Vai Se Lindo Do Guto Abriu Bastante Nessa Última Volta Última Volta Para Os Pilotos Olha Juninho Conseguiu Abrir Muito Nessa Última Volta Talvez Seja O Suficiente Para Vitória O Pinote Sofrendo A Pressão Do Ivan Ivan Vai Botar Do Lado Aqui Na Final Da Fire Whip E Vai Fazer O Jogo Bela Disputa Ali Nas Primeiras Posições E Ali Atrás Também Tá O Jonas Junks E O Simão O Pierre Simão Estão Disputando Forte Vamos lá Últimas Curvas Vem Para As Últimas Três Curvas Juninho Herbs Eu Não Me Recordo Se o Juninho Já Venceu Outra Prova No Passado Fez Muito Bem O Cotovelo Agora Defender Por Dentro Juninho E Não Tem Mais Como Perder Demer Não Tem Mesmo Olha só O Guto Puxando De novo Freio Cara Ficou O kart Dele Juninho Comemora Muito Esse Sabe Sim Que Venceu Vitória Juninho Olha Que Chegada Chegada Ali Do Juninho E Lá No Final Do Grid Também O Final Do Grid Falta Comendo É O Free Está Tentando Chegar E o Fabio Brasil Também E Não Vai Dar Para Ninguém Bela Corrida Também Muita Disputa De Posições Faltam Só Dois Karts Chegarem Que Veram Problemas Ali Na Na Corrida Mas Vamos Confirmar Os Resultados Temer Vai Lá Só Ver Se Acabou Aqui Acabou Então É Isso Juninho Herbs Na Primeira Posição Gustavo Guilhoff Segundo Terceira Posição E com A volta Mais Rápida Ivan Geddert Pinotti Chegou Na Quarta Posição Quinta Para Pierre Simão Sexta Para Jonas Junques Tá Olha A Diferença Entre os dois 0,009 Milésimos Né Então É Nada Não É O Jonas Junques Na verdade Fez a Volta Mais Rápida Tá 187 Tá Fez a Melhor Volta Na Penúltima Dedé Miller Na Sétima Oitava Para Vitor Gorges Nona Posição Para Betinho Simão Fritz Vencedor Na Primeira Bateria Acabou Em Décimo Décimo Primeiro Para Fabio Provese André Gorges Na Gregorio Spezia E Jack Herbs Legal Hoje Demer Bacana Bastante Disputa Bem Pegado Bem Pegado Mesmo Para Estreia Do Cartiaça Foi Muito Legal E O que Eu achei Mais Legal Oi Pode Falar Não Agora Acompanhar A classificação Depois Para A gente Na próxima Etapa Falar Dessas Disputas Como É Que Ficaram É E Eu vou Dizer Demer Eu achei Muito Legal Começou Muito Diferente Do Ano Passado Que Tinha Um Monte De Karts Mas A gente Sabia Quem Ia Chegar Na Frente Agora A gente Já Viu O Pessoal Mais Conhecido Do Cartiaça Tendo Bastante Dificuldade Fritz Foi Um Que Sentiu Muita Dificuldade Agora No Segundo Antes Mesmo Com Kart Ruim Eles Iam Para Frente Agora Estão Realmente Tendo Dificuldades Está Muito Legal E O Cartiaça Promete Muito Esse Ano Promete Promete Nós Vamos Estar Para Ver Essas Disputas E Tomara Que A Cronometragem Na Próxima Já Esteja Que Daí A gente Fica Mais Enxerga Mais O Que Está Acontecendo Beleza Fechado Então Por Essa Noite Fechou Valeu Agradecer Agradecer De novo Ao pessoal De casa Que Chegou Deixa O like Deixa O joinha E É Isso Grande abraço Para Todo Mundo Tenham Todos Uma Excelente Páscoa Boa Noite Galera Valeu Obrigadão Por Tudo E Até Mais